qualidade analise o produto e serviço oferecido não é só analisar a forma como você foi atendida não é só analisar exatamente como é que eles recepcionaram é como que a apresentação desse produto está com saquinho personalizado se não está quanto custa é aquela coisa quando você vai qualidade tem totalmente a ver com o custo benefício a gente tem a obrigação de oferecer produtos de qualidade então é assim não meu diferencial é qualidade não a sua obrigação é qualidade ele não é um diferencial então isso é muito importante que você olhe analise quando você pega um produto sabe porque a qualidade vai influenciar totalmente na hora de você precificar de você argumentar sobre esse produto quando estiver dentro da sua loja pega o produto olha do avesso olha costura olha remate olha tudo olha tudo que oferece ele tem uma tag diferenciada que são as etiquetas diferenciada se ele vem com com uma informação diferenciada com saquinho personalizado com algo diferenciado se concorda que esse produto esse fornecedor está gerando um um olhar diferente então olhem essa qualidade porque isso vai influenciar quando você for por preço sabe porque às vezes a gente quer ganhar muito dinheiro a gente só pensa no dinheiro e aí o que acontece todo mundo quer ganhar dinheiro vamos honesto todo mundo todo mundo tem fim para criar todo mundo quer trocar de carro todo mundo quer quitar a casa todo mundo quer fazer uma viagem lá pra ilhas maldivas todo mundo não é todo mundo quer fazer isso então todo mundo quer ganhar dinheiro óbvio vamos ser honestos mas é muito interessante que a gente ganha esse dinheiro com inteligência com integridade isso é muito importante não adianta comprar um produto de cinco reais e querer vender a 150 sendo que esse produto não supri sabe o que vai acontecer que a gente não vai voltar aqui e aí você vai simplesmente acabar com o fornecedor vou falar não compro mais com esse fornecedor não tem qualidade por quanto você pagou nesse produto quando você está vendendo esse produto né esse produto pode custar menos então o cliente falar não eu posso comprar ele não tem tanto acabamento ele não tem tanta qualidade mas está tudo bem é importante a gente avaliar isso é isso é é Obrigado.